E aí galera, beleza? Mais um vídeo dessa vez é de... Sambi! Cadê todo mundo? Momento forever alone Nossa! Chega de ver! Nossa véi! Nem morri ainda Tá, vamo parar de besteira Nossa cara! Já apareceu! Nossa véi! Nem vi Cadê? Cadê? Aê! Vamo lá carai Cara, nós dois morremos Cadê? Cadê? Nossa cara! O maluco já me matou Cadê o filha da puta? É Na 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 o o o o o seu filho da puta volta aqui seu maconheiro cadê? o filho é de uma puta oh não puta que pariu cadê? pronto já te matei vou correr antes que ele apareça oh oh to ferrado ferrado ah para de me cogitar você que falei errado ora filha da puta morre oh o cara não morre velho deixa quando pode te tirar uma G.O.D aqui quando ativei nem deu certo deixa eu tentar G.O.D viu? nem deu certo velho ué oh oh shit holy shit vamos lá então nossa bom vamos sair desse lugar vamos para a guerra para a guerra caralho eu quero o tanque ué por onde foi parar o tanque velho que coisa eu vou ficar invencível seu helicóptero não explodir né corre anda filha da puta ah era só o que me faltava mais um intrometido filha da puta ah merda vai da frente ah véi para de explodir meu tanque eu quero ele caralho agora ou não né ae matei nossa eita o tanque ta perdendo energia eita sai daí nossa cara quase me foda pego o colete nossa cuidado 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 chassos tô quase morrendo aqui velho eita eita filha da puta eita oups vamos aqui anda 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 vem cá craconha vai morrer nossa craconha essa foi boa vamos andar de moto nossa véi sai sai daí sai da moto vai explodir nossa cara quase morri seis dez dez bazuca só pode acabou Vou pegar aquele helicóptero, Chassos Vai, pega o helicóptero, Chassos Rápido, Chassos Nossa, cara, essa foi foda Nossa, o cara nem me viu Ah, mas aí, tem que deixar ganhar, né? Nossa, o cara de sunguinha correndo Ouch Vem lá na porta Nossa, cara Tô aqui Vai, vai Vai, filho da puta Nossa, cara O cara tinha colete Filha de uma boa puta Vai, vai, vai Corre Corre, filho da puta Nossa, o cara tá doido Babaca Nossa, eu tô me inubando aqui Vou pegar o tanque Porque eu quero ele Nossa, eu tô me inubando aqui Nossa, eu tô me inubando aqui Puta que pariu Nossa, eu tô me inubando aqui Vai, 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 vai Vamos lá porra Eita Puta Acabou Quer pegar mais bazuca velho Corre filha da puta Nossa Foque Caça o mando foque Nossa cara Ué Cadê o cara? Acho que ele resolveu se suicidar Babaca Nossa cara E essa foi muito foda Então pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou de gostei Se inscrevam no canal Beleza? Tchau pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau